E olha só que eu descobri, agora eu vou falar Ela tomou Red Bull e agora quer voar Olha só que eu descobri Ela tomou Red Bull e agora sim ó Deixa o asa no bumbum, deixa ele flutuar Bota esse bumbum pro ar, bota esse vai Bota esse bumbum pro ar, joga pra cima, vem Eu jogue esse bumbum pro ar, joga esse bumbum pro ar Joga esse bumbum pro ar, joga negra, vem Eu jogue esse bumbum pro ar, joga esse bumbum pro ar Joga esse bumbum pro ar, deixa ele flutuar Joga esse bumbum pro ar, joga esse bumbum pro ar Faz o choro, menino, vá Que swing é esse? Os polêmicos Tô de volta, filho Oh mãe Vem assim, vem assim, vem assim E olha só que eu descobri, agora eu vou falar Ela tomou Red Bull e agora quer voar, negra, negra Ela tomou Red Bull e agora sim, vem Vê seu asa no bumbum, deixa ele flutuar Joga esse bumbum pro ar, vai, vai, vai Eu jogue esse bumbum pro ar, isso é os polêmicos de agora Joga esse bumbum pro ar, joga esse bumbum pro ar Joga esse bumbum pro ar, joga esse bumbum baixinho, baixinho Joga esse bumbum pro ar, negra, pro ar, negra, pro ar, negra E joga esse bumbum pro ar, deixa ele flutuar Vai pro ar, vai, 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 vai Joga esse bubú pro ar, joga esse bubú pro ar Joga esse bubú pro ar, pra cima Joga esse bubú pro ar, joga esse bubú pro ar Joga esse bubú pro ar, deixa ele futuar Que suíde é esse? Os polêmicos Oh mãe Su, 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 su Rucu, rucu, tchaca, tchaca, carreco o réco É assim, mãe, ó Ô, tchaca, tchaca, carreco o réco Rucu, rucu, tchaca, tchaca, carreco o réco Rucu, 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 ah, ah, ah Tchaca, tchaca, carreco o réco Rucu, rucu, tchaca, tchaca, carreco o réco Olha o solinho, olha o solinho Joga pra cima, vó Ô, mãe Que swing é esse? Os polis O que é carinho, gostosinho, mas não quer se apaixonar Que é pegada, que é lavada, mas não pensa em namorar Encontrou o cara certo pra fazer tudo que gosta Dá carinho, dá prazer, só apego com você O que é carinho, gostosinho, mas não quer se apaixonar Que é pegada, que é lavada, mas não pensa em namorar Encontrou o cara certo pra fazer tudo que gosta Dá carinho, dá prazer, só apego com você Não sei o que tá querendo, agora vai! Tchaca, tchaca, recu, recu, rucu, tchaca, tchaca, recu, recu Abre e peça o chefe! Rucu, rucu, tchaca, tchaca, recu, recu Vai, 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 vai! Tchaca, tchaca, recu, recu Rucu, rucu, tchaca, recu, recu Rucu, rucu, tchaca, tchaca, recu, recu Joga pra cima, vem! Tchaca, tchaca, recu, recu Rucu, rucu, tchaca, 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 recu Vendo roxinha, maluco, vem! Vendo roxinha dos polêmicos, vem, mamãe! Tô de volta, viu? Vem assim, ó! Sei o que tá querendo, agora eu vou tirar! Tchaca, tchaca, recu, recu Rucu, rucu, tchaca, tchaca, recu Vucu, vucu, tchá, tchá Os polêmicos mamãe Vem mãe Vai Isso é os polêmicos mamãe Futebol Era seis horas da manhã As meninas todas loucas Embriagadas de uísque Elas já estavam sem roupa Mulher top de elite Isso não é pra qualquer um Invitá-lo, a brincadeira é tic-tac no bumbum Tic-tac, tic-tac Tic-tac no bumbum Tic-tac, tic-tac Tic-tac no bumbum Tic-tac, tic-tac Tic-tac no bumbum Isso não é pra cacau Tic-tac, tic-tac, tic-tac do bumbum Tic-tac, tic-tac do bumbum Mulher top de elite Isso não é pra qualquer um Eram seis horas da manhã Eram seis horas da manhã As meninas estavam loucas Embriagadas de uísque Elas já estavam sem roupa Sua mulher top de elite Isso não é pra qualquer um Invitá-lo, a brincadeira é tic-tac do bumbum Tic-tac, tic-tac Tic-tac do bumbum Tic-tac, tic-tac Isso não é pra qualquer um Tic-tac, tic-tac Tic-tac do bumbum Tic-tac, tic-tac Isso não é pra qualquer um Tic-tac, tic-tac Tic-tac do bumbum Tic-tac, tic-tac Dentro é massa Tic-tac, tic-tac Tic-tac do bumbum Tic-tac, tic-tac Vamos sim! Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Hora, seis horas da manhã As meninas estavam loucas Eu queria agora de ver se ela já está fusta em roupa Sou mulher top dele Isso não é pra coqueiro Inventaram a dança nova É o tic tac no bumbum Joga pra cima, manegona Tic tac, tic tac Tic tac no bumbum Tic tac, tic tac Tic tac no bumbum Inventaram a dança nova É o tic tac no bumbum Tic tac, tic tac Tic tac no bumbum As meninas todas sozinhas aqui na frente Tic tac, tic tac Tic tac no bumbum Tic tac, tic tac Isso é os polêmicos, negona Telefone 7399 98899 989 Portela Produções Isso é os polêmicos, mamãe Oh mãe Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Hoje você tá quentinha e eu tô fervendo Eu tô daquele jeito que você tava querendo Você tá na minha cama e vê se não reclama E pra não pegar fogo você tá abandonando a chana Abandonando a chana Vem assim, 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 vem Hoje você tá quentinha, mas eu tô fervendo Eu tô daquele jeito que você tava querendo Senta na minha cama, vê se não reclama E pra não pegar fogo, senta a banana chana A banana chana Você tá abandona chana, a banana chana, a banana chana Senta e não reclama, abandona chana, abandona chana Eu sei se abandona chana, abandona chana A banana chana, sente e não reclama Avisa pra geral Que eu tô de volta Oh mãe Negona Olha a Coca-Cola Dia do papai Sai do urso Essa é nossa Isso é os polêmicos mamãe Vem assim ó Vem assim Papai comprou o tabuleiro Mandou eu vindo e colocada Tô fazendo o sucesso da feira com a mulherada Picoca da pretinha Picoca da amarelinha Picoca da branquinha Escolha o que tu quer novinha Picoca da branquinha Picoca da amarelinha Picoca da pretinha Escolha o que tu quer novinha Tome, come, come A cocadinha do papai A coca, a coca A cocadinha do papai A cocadinha, cocadinha, cocadinha do papai E calma, calma Se acabar aqui tem mais A cocadinha, cocadinha, cocadinha Do papai A cocadinha, cocadinha A cocadinha, cocadinha, cocadinha do papai E calma, calma Se acabar aqui tem mais A cocadinha, cocadinha do papai Portal do arrocha Portela Produções Papai comprou o tabuleiro Mandou eu vender cocada Tô fazendo sucesso da feira com a mulherada Picoca da branquinha Picoca da amarelinha Picoca da pretinha Escolha o que tu quer novinha Picoca da pretinha Picoca da amarelinha Picoca da branquinha Escolha o que tu quer novinha Tome, tome A cocadinha do papai A cocadinha do papai A cocadinha, cocadinha, cocadinha Cocadinha do papai E calma, calma Se acabar aqui tem mais A coca, toca, toca A cocadinha do papai Olha a cocada Do papai A cocadinha, cocadinha A cocadinha do papai Segurou, 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 segurou Olha a cocada, olha a cocadinha dos polêmicos Quem vai querer a cocadinha dos polêmicos? Assim, assim, assim Tem cocada pretinha, cocada amarelinha Tem cocada branquinha, escolha o que tu quer novinha Tem cocada pretinha, tem cocada Você vai querer qual? Joga pra cima, vai! A coca, 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 coca A cocadinha do papai A cocadinha do papai A cocadinha, cocadinha, cocadinha do papai Joga pra cima, negão Isso é os polêmicos, negona Sai da frente Oh, mãe Olha a cocadinha Portal do Arrocha Esse é pra os meninos descer bem devagarinho nesse verão Você tem o dedo gostoso, viu? É pra descer devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho E agora eu quero ver as meninas descerem bem gostosas Eu sento o dedo gostosinho É pra descer devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Que delícia, amor Devagarinho, 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 devagarinho Vou jogar meu swing, vou jogar meu swing Vou jogar meu swing, cê vai ver, você vai ver, você vai ver Alço na guitarra com você, ô mamãe Vou jogar meu swing, cê vai ver, você vai ver Alço na guitarra com você, mamãe Eu sinto o dedo do chãozinho, que é pra deixar devagar Devagar, devagarinho, devagar Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce, negona, desce Devagarinho, 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 devagarinho Essa é a banda do povão, hein mãe? Vai, 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 vai Me escuta o batidão, galera aí se joga Me diga pra essa dona, que eu tô de volta Vai Vou jogar meu swing, cê vai ver, vai ver Alço na guitarra com você, ô mamãe Vou jogar meu swing, cê vai ver Alço na guitarra com você, ô sinto o dedo gostosinho É pra ver, cê vai Devagarinho, 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 devagarinho Olha o solinho Olha o solinho Sai do chão, 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 sai do chão Essa é a banda do povão, hein? É os polêmicos É os polêmicos, negona Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Que swing é esse? É os polêmicos Quero ver você ficar todo malinho, hein, nego Relaxa, sacode o corpo Prepara pra dançar gostoso Relaxa, sacode o corpo Prepara pra fazer de novo Malinho, 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 malinho Vem assim, negona Vem! Você vai, eu vou também A gente se envolve no vai Vem! Você vai, eu vou também A gente se envolve no vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai No seu povo me escudo, me tranco, ele é meu abrigo Eu me perco e derreto por você É por isso que eu fico todo malinho, malinho Baby, malinho, malinho Malinho, malinho, malinho Avisa pra galera que eu cheguei Que swing é esse? Os polêmicos Vai, vai, vai Vubor é assim, vubor Relaxa, sacode o corpo Prepara pra dançar gostoso Relaxa, sacode o corpo Prepara pra fazer de novo Molinho, molinho, molinho Ai, ai Ai, molinho, 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 molinho Molinho, molinho, molinho Molinho, 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 molinho Vem pra vir assim E você vai, eu vou também A gente se envolve no vai e vem Você vai, eu vou também A gente se envolve nesse Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vem, 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 vem No seu corpo, o seu nome Tranquilo, ele é meu abrigo É meu abrigo Eu me peco e derreto por você É por isso que eu fico todo malinho, malinho Molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho Que swing é esse? Os polêmicos Os polêmicos Porta na bala do show Porta na bala do show Não adianta se esconder Seu papai vai te pegar Ai, eu tô comendo O tigrão vai me pegar Se o tigrão gostoso Não precisa relaxar É na hora do espanto Que o bicho vai pegar Toma, toma Então toma De cima, de baixo Toma, toma Então toma Toma, toma Toma, toma, toma Bota na cama e toma Pega na porta Joga na sala Bota na cama e toma Pega na porta Joga na sala Bota na cama e toma Pega na porta Joga na sala Pega na porta e vamo Toma, toma Toma, toma Vem, toma Em cima, de baixo Toma, 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 então toma Toma, toma, toma Então toma, toma, toma Toma, 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 então toma Vá Que swing é esse? Os polêmicos Toque, toque, toque Toque, toque, toque Abra a porta logo, que eu quero entrar Não adianta se esconder, seu papai vai te pegar Ai, eu tô com medo, o tigrão vai me pegar Sou tigrão gostoso, só precisa relaxar Na hora do exploto é que o bicho vai pegar Toma, toma, então toma Em cima, embaixo Toma, toma, toma Então toma, toma Abre a porta e a mala Opa, pega na porta, joga na sala Bota na cama e toma Pega na porta, joga na sala Bota na cama e toma Joga na porta, joga na sala Bota na cama e toma Toma, toma Toma! Em cima, embaixo do meio! Toma! 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 Em cima, embaixo do meio! Toma! 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 Então toma! Em cima, embaixo do meio! Toma! 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 Toma, toma, toma E tu toma, toma Ei, mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Cuidado gatinha Eu já tô passando mal Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Cuidado gatinha Tia Oh mãe Olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Cuidado gatinha Vou prender seu coração Olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Ô cuidado gatinha Vou prender seu coração Isso é os polêmicos mamãe Alô gatinha Preste atenção Lá vem os polêmicos A viatura da paixão Alô gatinha Preste atenção Lá vem os polêmicos A viatura da paixão Mão na parede Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Cuidado gatinha Eu já tô passando mal Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Olha a viatura da paixão assim, ó E olha a viatura da paixão Cuidado gatinha, vou prender seu cara E olha a viatura da paixão Deixa baixinho Dudu, deixa baixinho Cadê as meninas, cadê as meninas Cadê o grecho das minhas meninas Chegou a viatura dos polêmicos, hein Vamos cantar, vamos cantar Assim, ó E olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão, Diego Portela A viatura da paixão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Mão na parede, mão na parede Vai tomar geral Faz o solinho Faz o solinho, negra Vem a curva de Tessales, negra Que suiga esse Os polêmicos Um, dois, três, vai Quá, 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 quá Ele gosta, ela gosta, ele gosta Ela descobriu que dá pra dançar roxa junto com o guardadinho Ele gosta, ela gosta, ela gosta Ela descobriu que dá pra dançar roxa junto com o guardadinho Vai, vai, quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Olha o solinho, solinho, solinho Portal do Arrocha Ele gosta, ela gosta, ele gosta, ela descobriu Que dá pra dançar a rocha junto com o quadradinho Que dá pra dançar a rocha junto com o quadradinho Quá, 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 quá Quá, 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 quá Esse é os polêmicos da onda do patinho! Bora, 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 vai! Isso é os polêmicos, mamãe! Se meia paçoca, dita, quanto é paçoca toda, paçoca, soca, soca toda, paçoca, soca, soca toda, paçoca, soca, soca toda, paçoca, soca, soca, soca toda, paçoca, soca, soca, soca. Toda, soca, 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 soca toda, paçoca, soca, 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 assim, ó! Toda, soca, 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 soca toda, paçoca, soca, 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 soca Na barraca na esquina, comprou uma paçoquita, olha que viagem louca, onda nessa menina Comprou uma paçoquita, olha que viagem louca, onda Se bem é paçoquecita, outro é paçoca toda, soca, soca, soca Balacha, 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 olha a balaça Soca, soca, foca, soca, soca, tudo Deu uma rochadinha! Deu uma rochadinha! Deu uma rochadinha Vou fazer no crown a nova onda do verão É gostoso demais e a galera gosta Em cima, embaixo, de frente, de costa Em cima, embaixo, de frente Fazenda coreografia Na novinha Créu Na novinha Créu Na novinha Créu Na novinha Créu Vem pra mim assim Vou fazendo Créu a nova onda do verão É gostoso demais e a galera gosta Em cima, embaixo, de frente de costa Fazendo a coreografia Na novinha Créu Faça o Créu, faça o Créu, vai! Créu, 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 Créu Olha o solinho Dudu Muita calma nessa hora Ei Dudu Que swinga é esse? Os polêmicos Oh mãe Esse é o solinho Do trezinho da sacanagem negona Vai Sai puxa Esse é os polêmicos mamãe Oh mãe Vê a senhora Você é minha rainha Eu sou sua majestade É no trezinho No trezinho No trezinho da sacanagem No trezinho No trezinho No trezinho da sacanagem No trezinho No trezinho No trezinho da sacanagem No trezinho No trezinho É a senhora Tudo que o rei mandar É pra fazer mulher Com a cara de safada Fazer esse trem Oh vem de ré Vem de ré Fazer esse trem da ré Vem de ré Vem de ré Fazer esse trem da ré Vem de ré Vem de ré Fazer esse trem da ré Vem de ré Vem de ré Vai fazer Vai, vai da ré Depois que eu me inventei A brincadeira é massa E geral vai se amarrar Você é minha rainha E eu sou sua majestade É no trezinho É no trezinho É no trezinho É no trezinho da sacanagem Vai, 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 vai Vai no trezinho da sacanagem É no trezinho 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 É sacanagem Tudo que o rei mandar É pra fazer mulher Com a cara de safada Fazer esse trem Vem de ré Vem de ré Pra cima Vem de ré Vem de ré Fazer esse trem da ré Vem de ré Vem de ré Fazer esse trem da ré Vem de ré Vem de ré Vem assim Vem assim Vem assim Você é minha rainha Eu sou sua majestade É no trezinho No trezinho Pra cima É no trezinho No trezinho No trezinho Da sacanagem No trezinho No trezinho No trezinho Da sacanagem Vou trazer, vou trazer, assim, assim, assim Tudo que eu remanar é pra fazer mulher Com essa cara de safada, desce Vem de ré, vem de ré, vem de ré Faz esse trem da ré, vem de ré Faz esse trem da ré, vem de ré, vem de ré Faz esse trem da ré, vem de ré Joga pra cima, bebeu Vai Meu parceiro, tô invocado, vou te fazer uma pergunta Tô sabendo, tô invocado, falaram mal de seu coca Aposto que ele não sabe que boato rola soco O nome dele não é doce, mas tá na boca do povo Enfrenti a casa dele, agora ele vai saber Eu vou bater na porta pra ver o que ele vai dizer Enfrenti a casa dele, agora ele vai saber Eu vou bater na porta pra ver o que ele vai dizer Seu coca perguntou quem é e nós dois juntos respondeu Seu coca é e nós dois juntos respondeu Seu coca é e julgado foi logo aumentando a voz Seu coca é e julgado foi logo aumentando a voz Seu coca é e julgado foi logo aumentando a voz Seu coca é e julgado Arrocha, arrocha Oi mamãe Que swing é esse? Os polêmicos Essa loucura só podia ser os polêmicos Meu parceiro vim aqui pra te fazer uma pergunta Tô sabendo injuriado falar uma do Sofuka Aposto que ele não sabe que o boato rola Souto o nome dele não é doce, mas tá na boca do povo Na frente da casa dele, agora ele vai saber Eu vou bater na porta pra ver o que ele vai dizer De frente da casa dele, agora ele vai saber Eu vou bater na porta pra ver o que ele vai dizer Seu Cucá perguntou quem é e nós dois juntos respondeu Seu Cucá perguntou quem é e nós dois juntos respondeu Seu Cucá todo injuriado vem logo aumentando a voz Seu Cucá injuriado vem logo aumentando a voz Seu Cucá, seu Cucá, seu Cucá Essa é pra rolar, vai ser aí Ó, bicho, para o nome, deixa eu tocar, eu quero sucesso, negão Oh, bicho, para o nome, deixa eu tocar, eu quero sucesso, negão Ó, bicho, para o nome, deixa eu tocar, eu quero sucesso, negão Abro porta, mala e aumente o paridão Só que tá solteira, chega mais e dá um grito Pra você que tá solteira, você não fica sozinha Vem cair na parra, traga as amiguinhas Mas cuida gatinha, pra tu não perder a linha Cuida do gatinha, pra tu não perder a linha É pra tocar nos paredões, a senhora Chega os polêmicos, a banda do povão Pra ser da novidade, quer sucesso no verão Abro porta, mala e aumente o paridão Só que tá solteira, dá um vidão Pra você que tá solteira, você não fica sozinha Vem cair na parra, traga as amiguinhas Cuida do gatinha, pra tu não perder a linha Cuida do gatinha, pra não ficar piradinha Isso é os polêmicos, vamos Opa, papapá, pa, papapá Opa, papapá, pa, pah, 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 pah Isso, o hino é esse? Os polêmicos As meninas de hoje em dia Tão um caso sério Tá lançando a dança nova A dança do bumbum de martelo As meninas de hoje em dia Tão um caso sério Tá lançando a dança nova A dança do bumbum de martelo Abra a perninha Agacha um pouquinho Leva a sério mulher A dança do bumbum de martelo Bate o frego, bate o frego 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 Olha só lindo, Nuno O teu arrochadinha O teu arrochadinha Venha com os polêmicos também As meninas de hoje em dia Dão um caso sério Tá lançando uma rocha A dançar do bumbum de martelo As meninas de hoje em dia Dão um caso sério Tá lançando a dança nova A dançar Abra a perninha Agacha um pouquinho Leva a sério mulher E vai, 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 vai Bate o prego 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 Abre a perninha Agacha um pouquinho Leva a sério mulher Vai fazendo a dançar do martelo Esse é do verão Bate o prego 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 Que swinga é esse? Os polêmicos Cortaram a produção Empurrando tudo Bate com o récord O mecha que fica gostoso O mecha que fica gostoso O mecha que fica gostoso Olha os polêmicos aí mamãe O parceiro está um dia no verão É o bubu duoso, nega O buguloso é a sensação, quando ela passa mexe de tesão O buguloso é uma loucura, quando ela passa fico na fissura Vim mexendo pra mim, mamãe, mexe que eu quero ver A mais nova posição, venha comigo cantando o refrão O buguloso é uma sensação, quando ela passa mexe de tesão O buguloso é uma loucura, quando ela passa fico na fissura Vim mexendo pra mim, mamãe, mexe que eu quero ver Se prepara novinha pra fazer o movimento Bum pum 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 bum 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 guloso Mexe e fica gostoso Vem pra mim assim ó O bumbum guloso é a sensação, quando ela passa mexe de tensão O bumbum guloso é uma loucura, quando ela passa fica uma fissura Vem mexendo pra mim, mamãe, mexe o que eu quero ver Ou venha comigo cantando o refrão O bumbum guloso é uma sensação, quando ela passa mexe de tensão O bumbum guloso é uma loucura, quando ela passa fica Vem mexendo pra mim, mamãe, mexe o que eu quero ver É a mais nova posição, venha comigo fazendo o refrão Bum 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 Pum 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 guloso Mexe que fica gostoso Mexe que fica gostoso Joga a mãozinha lá pra cima todo mundo E bate na palma da mão Pum pum guloso